Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Com certeza vai ser de primeira, se a gente ficar é menos uma solteira Você descer na minha boca do nitrão, você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você descer na minha boca do nitrão, você quer dançar comigo ou descer até o chão sozinha? Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Lá na sua Mas mulher vai ser na farra ou no meu colchão Mas mulher vai ser de primeira, se a gente ficar é menos uma solteira Música 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 Música